Bem-vindos a uma experiência única de aprendizagem, onde os limites do convencional são ultrapassados. Na Universidade Europeia, não nos contentamos com o comum. O modelo académico coloca a aprendizagem experiencial como a sua estrela-guia. Cada passo é uma imersão no conhecimento. One World, um pilar basilar do modelo académico, é uma filosofia que interliga os outros pilares, através de um compromisso com o social, o ético e o ambiental. Como arquitetos da transformação da nossa jornada académica numa missão pelo bem comum, adotamos práticas pedagógicas inovadoras. Problem Based Learning, Challenge Based Learning, Research Based Learning e Simulation Based Learning. Os cenários não são apenas métodos, mas sim convites à revolução do pensamento. São ferramentas que transformam professores, estudantes e a instituição num organismo coeso. A nossa estrutura procura uma aliança entre a Universidade Europeia, instituições parceiras, investigadores e empresas. Uma aliança que vai além dos limites da sala de aula, alimentando e fazendo crescer o verdadeiro potencial dos nossos estudantes. Através destas práticas, estamos aqui, no One World, a moldar um futuro verdadeiramente humano, no qual a ciência é a linguagem que todos compreendem.